O motorista com sinais de embriaguez causou um acidente na avenida Washington Luiz, na Vila São Carlos, região central de Mojiguassu. Segundo testemunhas, o motorista bateu em dois carros e acabou capotando o Hyundai i30 Prata que estava dirigindo. Quem esteve lá no local e traz mais detalhes desse acidente foi o nosso vídeo repórter Rafael Tadeu. Hoje um acidente impressionante aconteceu aqui neste domingo na avenida Washington Luiz. Um carro i30 colidiu contra dois carros estacionados aqui ao lado de uma padaria. Nós conversamos com a funcionária dessa padaria que explicou um pouquinho pra gente o que aconteceu. Sim, bateu no meu carro e no carro da Andressa. E estragou muito o carro de vocês? Estragou. O dela nem andou mais, né? O meu ainda andou, o dela não. E agora nós estamos aí com prejuízo. E já sabe se ele vai pagar? Como é que está? O pai falou que não tem nada a ver com isso, que ele não trabalha, é só dar trabalho pra eles. E o carro foi o pai que deu pra ele. Agora vamos ver o que vai fazer, né? A seguradora vai entrar em contato com eles pra ver o que vai poder fazer. O carro de vocês tinha seguro? Tinha, o meu e da outra moça tinham. Agora vamos ver, estamos esperando pra ver o que vai acontecer. E o pai do condutor esteve aqui hoje de manhã. Disse que não vai arcar com nenhum custo do que houve do acidente. E além disso, Gil Costa, a gente conversando com a funcionária, ela disse que o rapaz, após o acidente, estava muito agressivo. Até chegou a agredir algumas pessoas aqui em volta da padaria. Tchau. 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 Tchau.